Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos ver uma gameplay nova de um jogo que eu já trouxe aqui no canal, que ele tinha belos combates. O combate de jogo parece ser muito promissor, que é um jogo chinês, acho que chinês ou coreano, eu sempre confundo, mas é o Where Wind's Meat. Esse jogo aqui, né, ele era bem promissor quando a gente viu a primeira vez, tá, parece ser muito bacana, mas agora tem de fato uma gameplay ali meio que ininterrupta ali, da galera jogando, e a gente consegue ver mais sobre o game, que parece que tá bem bacana, né, e ele não é aquele jogo que, pô, parece muito fora da realidade não, ele parece um jogo bem pé no chão, mas tá muito bacana ali, o que a gente pôde ver até agora, tá. Então, né, antes de começar o vídeo, só um mensagenzinho aí pra vocês e vambora pro vídeo. Há duas grandes preocupações na vida, a primeira delas é você falecer no finalzinho da luta de chefe. E a segunda delas é ficar calvo, isso afeta a nossa autochima de um jeito horrível, por isso hoje eu quero falar pra vocês da manual aqui, o nosso parceiro do canal. A manual vem ajudando mais de 100 mil homens no tratamento aí contra a calvície. Você pode passar disso para isso depois de um tratamento adequado. Na manual, inclusive, é feita uma avaliação antes, né, pra ver o seu tipo ali de calvície e o melhor tratamento pra você. Assim, os especialistas vão ver qual é o melhor tratamento pra você, você vai fazer esse tratamento e você vai começar a ver alguns resultados a partir do quarto mês. Inclusive, pode servir para casos iniciais e casos, bem, mais avançadinhos aí. O melhor de tudo é que você não precisa marcar consultas em clínicas nem nada, você pode fazer tudo isso de casa e você tem um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito após o seu tratamento. O produto chega rapidinho na sua casa com uma embalagem totalmente discreta aí ainda. Inclusive, nós temos esse cupomzinho aí pra vocês, o 40 Hard Space, que você ganha 40% de desconto, tá, com frete grátis ainda. Então, clica aí na descrição e vá lá conhecer a manual pra ficar bonitão. Então, bora lá, né, são 18 minutos de gameplay, tá. A gente já começa com o combate aí no cavalinho frenético. Alguns inimigos atacando. Isso aí foi um teste feito, fechado, então provavelmente eu acho que os caras estão jogando de fato, tá. Pela linguagem é chinês, né. A legenda tá em japonês, mas a linguagem é chinês. Estão escapando de uma luta aí maluca, né. O jogo começou meio que frenético já, né. Tô até vendo que eu tava no começo certo. Ok. Ó, pulou do cavalo. Eita, tem um bebê ali, maluco. Que isso? Se eu ia chorar com o cara me carregando no colo fazendo isso aí, você imagina o bebê. Faceless Tyrant. É um boss aí já, ó. Vamos ver aí o combatezinho do game, né. O cavalinho tá com bebendo foco em colo, maluco. Parece bem seguro, né. Pô, eu não gosto muito de boss fights que tenha minions, cara. Eu odeio minions em boss fights. Aí, papai. Tutorialzinho, olha lá. É uma gameplay mesmo, os caras jogando e gravando, tá. Então a gente consegue ver ali a... Mais a realidade do jogo. É um jogo, né. Não tá tão cinematográfico quando a gente vê o gameplay. É um combate bem ali, hackzão slash, né. A princípio. Eu não sei se ele é Souls-like, né. O boss tem uma barra meio que de postura ali. Esse jogo tem uma coisa que eu particularmente não curto tanto. Que é o jogo do Maca Kichu vai fazer a mesma coisa, né. O Kong. Que é mostrar número de dano, cara. Eu não curto muito. É uma parada boba, né. Assim, ah, mostra o número de dano. Muda nada, assim. Você só tem controle, sei lá. Mas eu não curto muito mostrar o número de dano, assim. O Nyo faz isso também. A parada boba é que, sei lá, né. Eu não sou muito fã, não. Claro que isso não tira que o jogo pode ser bom, né. Obviamente. É só um detalhe. A gente tem um movimento bacana do boss. Esse... Ele pode apertar F ali, ó. Ah, o F... Ah, tá, tá. A barra de HP do boss funciona mais... Semelhante a Sekiro ali, né. A gente tem o parry e a gente tem, tipo, as bolinhas de vida que você tem que quebrar a postura pra você tirar a primeira barra de vida do inimigo, né. O combate tá muito bacana, cara. Muito bacana. Se o combate for responsivo, esse jogo aí tem tudo pra ser muito legal, tá. A gente tem um ataque que a gente tem ali, ó. Ataque pesado, bloque. Vocês tão vendo no cantinho ali. Ah, vocês não tão vendo porque minha câmera tá aí em cima, tá. Aqui, ó. Ataque pesado. Aí vocês conseguem ver o controle aí, caso... Né, tão jogando no PC aqui. Então você ataca e bloqueia, basicamente, né. Tá, ele tira a postura do inimigo e ele causa mais dano. Mas não necessariamente, né, você quebra a barra de postura, tá. Você, quer dizer, você não tira uma barra de HP. O cara derrotou um boss desse com um bebê no colo. Que é incrível, né. Ih, segunda fase, ó. A regra é clara. Se você acha que a luta terminou e você tá tranquilo e começa a cutscene, é porque o bagulho ele vai pegar. As texturas tão feinhas, né, do boss ali. Dá mão, né, porque do... É. Assim, do rosto ali não tem hora que não parecer, mas dá mão, a textura bem feia, né. Assim, a qualidade do vídeo não tá das melhores, mas... É um negócio que dá pra perceber, acho que independente da qualidade. É, o combate parece que tá muito bom se for responsivo, né. Se for do jeito que tá aqui. Ó, desfstrand ailbê... Ó, desfstrand mansion. Ó. 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 O molde dos personagens não é tão feio, né? É normal, assim, dentro dos padrões. O do boss que é esquisitinho. A textura, né? Ah lá, desse cabra aí também não é tão feio, né? Eu não sei se esse jogo sai pra... Pra antiga geração. Não sei se isso é nova. Isso daí é literalmente o começo do jogo a princípio, né? Charakta, customização de personagem. Vamos ver aí a customização, né? A gente pode customizar. E, olha... Tá, a gente tem os presets, né? Beleza. Me parece uma customização decente, né? Parece que tem bastante detalhezinho. Oriental gosta de colocar umas customizações bacanas, geralmente. Tá, a miniatura eu acho que é igual, né? Mas o cabelo muda. Mas não tem muitas variedades de cabelo, tá? A pena. Não sei se isso aqui vai ser a versão final, né? Mas é meio ruim. Você pode escolher o atributo, ó. Pesquisador. Caraca, tem bastante trait, né? Ó, isso daí muda os status que você começa o jogo a princípio. Você tem bastante status. Tolerança, site, físico, música, imaginação. E aí você colocando aí o... O... Os traits, ele aumenta esses atributos iniciais seus. Que provavelmente depois você vai poder upar também. Tá, bacana. Isso aqui é uma customização bem RPGzinha, assim, né? De certa forma. Tá, agora vou mostrar um pouquinho do mundo aberto. Os gráficos não são bem o forte desse jogo. O forte desse jogo, a princípio, é mais o combatezinho, né? Nossa, o personagem andando é esquisito. Não parece que ele dá uma deslizada. Não sei se é deslizada ou se ele é muito rápido pro cenário. Ali você pode usar meio que uma visão. Aqui tem a Armitia. Tem as pessoas ali. A gente vê que as pessoas não estão nem em dublagem ainda, né? Olha, você pode pegar o dinheiro à distância ali e dar uma furtada. Isso é bacana. Isso aí é umas paradas que eu acho bacanas. Essas interações... Agora a caminhada ficou normal. Aquele início ali que parecia que o personagem estava deslizando, né? Agora ficou normal. Você pode abrir os baús aí. Tá, isso aí. É uns padrão de mundo aberto. O boneco tem salto duplo. Pode dar uns brinquedos com o gatito. Hoje, sei lá, acho que daqui a tendência é 90% dos jogos. Você pode fazer carinho dos gatinhos, né? Porque está certo. Duas coisas que tem que ter jogo. Carinho dos gatinhos. E modo foto. Pode roubar o cavalo. Ah, esse daí também é Assassin's Creed, né? As interações e tal me lembram um pouco. Caraca, roubou... O cara roubou de volta. O cara é distraídão lá. Ah, meu filho, se deu mal. Já era, papai. Tá, tem a florzinha ali que dá pra coletar. O inglês parece diferente, né? Peony. Glamour. Ah, e vai mostrar um pouquinho dos itens. Chapeuzinho. Viseira. Viseira. Viseira chinesa aí, ó. O personagem pode dar as... Cara, eu gosto dessas paradas de liberdade de movimento. Ah, eu acho que eu entendi porque ele deslizou. É porque ele tem tipo uma habilidade quando ele corre. Ele corre bem fora do padrão de um humano, né? Pisou nos NPCs. Aí parecia que ele estava deslizando. Acho que foi isso então, galera. Esse negócio de pular na cabeça dos NPCs. É muito bom, velho. Eu gosto que em jogos orientais eles tem uns detalhezinhos, assim, de movimentação. Que são meio bizarrinhos. Mas é engraçado. É legal. Tá, esse daí é inimigo. É, ele pode pegar no stealth, ó. Nossa, quando ele corre, ele corre muito fora do padrão. É muito rápido, velho. Parece que tá esquisito, assim. Opa. Congelou todo mundo. Aí tá usando uma... Tipo, uma lança, né? Acertou o parry. O personagem é muito ágil. Parece ágil até demais. É engraçado. Uma combate que tá bem bacana, hein? Um arco. Um jogo bem com o Gifu usado, né? Nossa, a qualidade da gravação tá bem ruimzinha. Não sei se vocês vão notar aí. Mas tá bem ruimzinha. Esse abre um baú. Cara, eu... Eco já. Já de eco. Esses baúzinhos, assim, me lembra muito o Assassin's Creed. Ele parece esse bem mundo abertão, estilo Assassin's Creed ali. Um The Witcher, né? Aí a gente tem os signos... Ah, isso aí é o horário. Precisa passar o tempo. Bonitinho o cenário. Eita, que isso, maluco? Que isso, maluco? Que isso, maluco? Pode se locomover assim pelo cenário? Oh, isso aí é da hora, tá? Só falta ele emplanar no final. Mas, mano, o que é isso, cara? Do nada o cara começou a pular no céu, velho. Caraca, eu achei da hora isso, velho. Que loucura, do nada. Mano, essas liberdades me lembram quando eu instalava mod de Dragon Ball no GTA e você ia voando. Pô, mas e style esse estilo de movimentar usando a katana, assim? Assim, tudo é muito maneiro. O combate, essa movimentação, só espero que nos controle seja bem feito, né? Que doideira, maluco. Uns minigames que tem no cenário. Você aprendeu com o sapo a pular? A gente vai pular igual o sapo agora? Depois de voar no céu, acho que pular igual o sapo é o menor dos problemas. Olha lá, você perde tipo um golpe do sapo, cara. Que maneiro! Cara, é muito Kung Fu, né? Esse negócio do sapo me lembra Kung Fuzão, velho. A gente tem bastante árvore de habilidades aí. Olha lá, imitação, ó. Você imita um sapo. Rank 1. Você dá mais dano, ó. Ah, não. Você chama o cabrito pra atropelar. Aí você já usa uma katana com vento. É, é bem criativo, né? Eu gosto dessas criatividades, assim. Uma coisa que os jogos orientais estão mostrando, esses novos jogos que parecem estar promissores, eles são criativos, né? Na inquisitabilidade e tal. É umas coisas diferentes que a gente tá acostumado de ver. Se for bem implementado, muito bacana. Olha lá, o sapinho. Mano, que da hora, velho. Cara, bacana e promissor o jogo. Cara, gostei demais, demais. Tá na minha lista já aí de que eu quero ver o resultado desse negócio. Cara, tem um negócio... Mano, tem uns negócios muito Kung Fu. Eu não ia voltar o vídeo, não. Mas eu vou dar uma voltada aqui, ó. Ó. A gente tem o poder do Yang. Que aí é um golpe. E aqui... Ó, cuspir fogo do dragão. E rugido do leão, ó. Tipo... Ah, rugido do leão, ó. Ele pega... Cara, isso é Kung Fuzão. Quem assistiu o filme do Kung Fuzão? Assista. É muito Kung Fuzão isso aqui. Ele pega o negócio e ele usa aquele negócio pra gritar, ó. E causa algum atordoamento, algum dano que ele cortou. Ele não dá pra ver. Vamos ver se ele usa aí agora. Eu não sei se ele tem essa habilidade. Eu nem cheguei a ver. Ele defendeu sem dar o parry. Você pode defender assim também. Ele não tomou dano. Ah lá, ah lá. Ele vai usar. Dá dano. Espantou o urso. Mano, muito bacana. Muito bacana. Criativo. É muita habilidade que o jogo tem, assim. Muita variação de habilidade. E elas são muito criativas. Mano. Mano, ele tacou o urso longe, véi. E quebrou um negócio que tem um baú dentro. Vamos lá de novo. Ele, tipo, desacelera, pega o inimigo e joga lá. Caraca, jogou muito alto. Acabou. Tem... É muita habilidade. É muita habilidade diferente do jogo. Cara, curti. Tá? Pra caramba. Curti pra caramba. Aí ele colocou os dois pra lutar ali e acabou. Então, essa gameplay, pessoal. Ela foi disponibilizada pela IGN. Eu não sei se foram eles que jogou. Ou se foi um desenvolvedor mesmo do projeto ali que jogou. Tá? Mas, eu sei que muita gente fica no meio desses projetos, assim. Esses jogos, a galera fica um tanto desconfiada em questão desses jogos serem reais ou não, tá? Minha opinião é que parece bem honesta essa gameplay, assim, vendo. Né? Assim, é uma gameplay aberta. Não é cinematográfica, cheia de cortes. Mas, é 18 minutos direto de gameplay com o cara mexendo em menu. O cara interagindo com as coisas. Usando as habilidades. Então, assim, me parece que tudo ali é bem jogável. É bem possível. Fora que esse jogo, assim, ele não é muito fora da curva, não. Ele é bacana, assim. O combate é bacana. Mas, nada diferente do que a gente já viu em vários jogos, né? O parryzinho, a esquiva. Você pular e tal. Mas, o que ele faz muito bacana são as habilidades, pelo que eu vi aqui. Ele parece ser bem fora da curva, assim. Desde a movimentação, de você pular na cabeça de NPCs e pegar impulso. A você poder voar pelo cenário, cortando o ar ali. A você copiar o movimento do sapo e transformar aquilo numa habilidade. As habilidades do jogo parecem muito, muito criativas, tá? Então, isso me animou muito. Parece um jogo muito promissor, muito bacana. Where the wind meets. É difícil falar desse jogo. Mas, é um jogo que já tá aí na minha listinha. Né? Um jogo que eu quero realmente jogar. Dessa leva de jogos aí, orientais. Que parece que tá muito legal mesmo, cara. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse jogo. Mas, me parece muito bacana. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. Tchau, tchau.